Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro da Cidadania, João Loma. Brasileiras e brasileiros, o governo federal está unido para cuidar daqueles que mais precisam. Nesse sentido, esclareço que os recursos dedicados aos principais programas sociais foram triplicados para que o cidadão exerça sua plena cidadania. No momento em que a economia do nosso país volta à normalidade. Aqui, ninguém fica para trás. E fruto desse compromisso, viemos hoje orientar e informar a população sobre importantes conquistas sociais. A primeira delas é o Auxílio Brasil, o maior programa permanente de transferência de renda da história do país. Uma conquista do povo brasileiro, que contou com o apoio do Congresso Nacional. Já em vigor, o Auxílio Brasil garante um mínimo de R$ 400,00 para mais de 17 milhões de famílias. É mais auxílio para mais brasileiros todos os meses, garantindo o sustento dos mais pobres. Um recurso importante, que faz toda a diferença no orçamento das famílias. Cumprimos também com a meta de zerar a fila, incluindo no programa todos que estavam aguardando. Outro avanço importante é a garantia da tarifa de energia elétrica até 65% mais barata para cerca de 24 milhões de famílias. Uma nova lei garante que todos que estiverem no Cadastro Único e que preencham os requisitos tenham direito de forma automática ao desconto. Um alívio nesse momento, com adesão fácil, rápida e sem burocracia. Confira sua conta e perceba a diferença. Este é mais um direito seu, garantido pela ação eficiente do governo federal. Conseguimos também fazer com que o botijão de gás ficasse mais em conta. O auxílio gás veio para ajudar as famílias que mais precisam na hora da compra. Se nos orgulhamos de nossa vocação para o agro, respondendo pelo fornecimento de cerca de 20% da produção mundial, não nos conformamos ao saber que ainda existem brasileiros passando fome. Uma coisa que não pode faltar é comida no prato. Isso nos moveu a estruturar o programa Alimenta Brasil, que vai integrar de verdade a produção do agricultor familiar ao consumo local de alimentos pelos mais necessitados. Também criamos o Brasil Fraterno Comida no Prato, que facilita a logística e as doações para as entidades sociais e os bancos de alimentos, fazendo de fato que aquilo que está sobrando de um lado chegue à mesa de quem necessita. Você, que recebe o Auxílio Brasil, conta com outra boa novidade. Agora, quem conseguir uma vaga com carteira assinada, não perde mais o seu benefício mensal. No programa anterior, quem estava empregado, deixava de receber. Com o novo Auxílio Inclusão Produtiva, o beneficiário passa a ter R$ 200 a mais, todos os meses, nos seus primeiros dois anos de trabalho. Mais uma força para que você, brasileiro, tenha liberdade para conquistar mais qualidade de vida para a sua família. O apoio às nossas crianças e aos nossos jovens é outro pilar do governo federal. O Auxílio Brasil fortalece os cuidados com a primeira infância e reforça a importância da iniciação científica e do esporte de base, que começam na escola. Um estímulo ao pleno desenvolvimento de nossa juventude. É assim que este governo trabalha. Inovando, cuidando, fazendo mais e somando esforços com a sociedade. Encerro reafirmando o nosso empenho em proteger as pessoas e reparar os danos causados pelas chuvas dos últimos meses. Uma força-tarefa reuniu vários ministérios e contou com a cooperação e solidariedade de milhares de voluntários que fizeram doações ou dedicaram seu tempo a acolher e apoiar as vítimas dessa calamidade. A todos vocês, meu muito obrigado. Essa atitude inspira e motiva o governo federal, a seguir de mãos dadas com os brasileiros, promovendo a prosperidade e reafirmando as principais conquistas de nossa pátria. Que Deus continue abençoando o nosso Brasil. Muito obrigado e boa noite.